Aqui estou, já estou fazendo a mestra no meio do percurso aí, vou mostrar conforme eu estou fazendo, já pusemos a pop, a ferragem aí trançada, já estou no local, agora estou fazendo assim, esticando a linha, como eu vou mostrar aqui, a linha aqui, de uma mestra na outra, certinho, certinho, e aí vamos fazer o que? Eu vou pôr um ferrinho aqui e soldar nessa posição, certo? Para que fique no mesmo nível das mestres, então vamos lá, primeiro eu vou soldar no ferro, vou pôr longe essa máquina, vamos estar assim, aí, vamos ver se consigo por aqui, Aqui está Aqui Primeiro eu vou soldar essa cabeça aqui, depois levantar na linha, certo? Então para isso, vamos virar onde vai o ferro Aqui está Aqui está O que é isso? 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 O que é isso?